Qual é o DDD do Maranhão? DDD significa discagem direta à distância, que é justamente quando você faz uma ligação à distância para outra cidade que não está na mesma área que você. Caso o número para qual você ligar esteja na mesma área que a sua, você não precisará colocar o código do DDD, podendo discar direto. É importante você saber que DDD é correspondente com o local onde o número do telefone está registrado e não com a localização do celular. O estado do Maranhão possui dois códigos DDD, 98 e 99. O DDD 98 é referente a São Luís e a região metropolitana. Já o DDD 99 é referente a Caxias, Codó e Imperatriz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.